Agora sim falar sobre o Instituto do Consumidor, o qual você é o presidente de honra. Como é que funciona esse trabalho e qual o objetivo do Instituto do Consumidor? Nós, como instituto, como associação, como entidade de natureza privada, nós podemos entrar com ações de serviços públicos, dando moral coletiva e por aí vai. Nós podemos fazer o que o poder público não pode fazer. E isso foi delimitado pelo Código de Defesa do Consumidor, o que é muito bom, porque você traz dentro desse mecanismo, dessa teia de proteção consumirista, vários pontos, vários mecanismos pequenos que se juntam e formam uma malha de proteção em defesa consumirista muito interessante. Então, o Instituto vai trabalhar nesse segmento, ele já está trabalhando nessa linha. Nós, inclusive, entramos com a ação civil pública contra o PIX. O PIX é tão falado, tão prático e tudo mais, mas ele gera insegurança. Ele trouxe, sim, uma parceria de insegurança junto à sociedade consumirista, de uma forma tal que nós entramos com a ação civil pública para suspender o PIX até os bancos assumirem a sua responsabilidade. E outros exemplos nós poderíamos falar, nós poderíamos adentrar, porque fazer parte desse mecanismo protetivo, ele é mais do que você ser um mero agente. Você é também protagonista naquilo que você pode defender que é a sociedade consumirista como um todo. Isso é muito bom. É uma experiência. Eu posso até me atrever para você dizer que é o primeiro instituto no estado da Paraíba, de forma efetiva, e que nós estamos trazendo soluções para os consumidores. Daqui a uns dois anos, no máximo, eu digo para você que o nosso instituto vai despontar como um dos principais organismos protetivos, não só na Paraíba, mas também em todo o Brasil. Quem pode ser beneficiado com algum serviço do instituto? Como é que as pessoas fazem para entrar em contato com você? Olha, eu tenho uma causa que eu fui me sentir prejudicado nessa relação de consumo. Por isso aqui, como é que as pessoas fazem para entrar em contato? Tudo, ele tem um perfil no Instagram, nas redes sociais, que hoje em dia é tudo muito famoso, tudo muito usual nas redes sociais, Geverton. Então, os consumidores podem entrar sem nenhum problema. Tem muito consumidor hoje que prefere o anonimato ou até mesmo a descrição. Então, pode-se fazer através de direct denúncias, através das nossas redes sociais. Arroba Instituto do Consumidor, arroba Instituto do Consumidor. Ele pode entrar sem nenhum problema. Tem lá muitas postagens que falam sobre alguns direitos que estão sendo debatidos agora. E ele pode utilizar isso também como uma ferramenta para denúncia e tirar suas dúvidas.